Música 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 se ela se aberta o que é? se ela se aberta o que ela é? então não pode ser que ela não possa se aberta de uma vez que ela vai ficar a vida da vida que ela não sabia porque ela não sabe a vida e o que é que é o que é que é o que é o que é necessário é isso que ela não sabe O que não é que não se engança É o que pode ser que o governo seja E o governo que o governo seja Não se engança Não é que não se engança Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto